Flamengo rebaixado no Brasileirão de 1995, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa história foi num grupo de WhatsApp, eu participava de um time de futebol e lá tinha um colega vascaindo e numa dessas discussões aí de quem é maior, aquela coisa toda, ele veio e falou que o Flamengo foi rebaixado em 1995 e que o Flamengo virou a mesa junto com a CBF, mudando o regulamento durante o campeonato, aí eu falei, pô, mas que história é essa, em 1995 eu tinha 10 anos e já devorava futebol, comecei ali com futebol ali em 92, mesmo ali torcendo de fato, aí pesquisei, aí achei a fonte de onde o Vascaí não tira, uma tal de folha do Puba, dizendo que o Flamengo foi rebaixado em 95 porque o campeonato começaria com 4 rebaixados, aí como era o centenário do Flamengo, a CBF reduziu de 4 rebaixados para 2 rebaixados, aí eu fui, dei outro Google e achei o regulamento do campeonato no site da Folha de São Paulo em 95, falando antes do campeonato começar, que os times, os dois piores times no geral seriam rebaixados, beleza, aí recentemente o filho de um amigo meu aqui, Vascaíno, só apareceu aqui no canal quando o Vasco ganhou do Flamengo, aí nunca falou comigo pessoalmente, mas adora aparecer aqui no canal para dar uma pentelhada, aí ele recentemente veio aqui na clínica e falou, por coincidência ele veio no dia após aquela derrota para o Vasco, ah Daniel, eu estive aí e não vi você e tal, assim, eu falei, beleza, volta aí segunda, aí ele respondeu, só em 95, eu falei, você está de brincadeira, um Vascaíno de 15 anos com essa história que foi rebaixado em 95, aí eu peguei o link do regulamento da Folha lá, que foi publicado no site da Folha em 95, falei, fulano, dá uma lida aí cara, vocês que são Vasco planistas, fiquem inventando essa história, introdução, aí agora hoje o Milton Neves, o Milton Neves no Instagram dele, pegou uma fotomontagem como se o técnico do Flamengo na ocasião, que era o radialista Apolinho, tivesse falado o seguinte, deixa eu achar aqui a informação aqui que o Mauro César Pereira levantou lá no Twitter, porque o Mauro César veio, cadê aqui, vamos abordar o tema aqui, aqui achei, o Milton Neves no Instagram dele, colocou a seguinte informação, vou colocar aqui na tela, pegou uma montagem como se fosse o Apolinho, opa aqui, o Apolinho falando o seguinte, em 95 eu era técnico do Flamengo, tínhamos um elenco fantástico com Sávio e Romário e caímos para a série B, mas a CBF mudou o regulamento para cair apenas dois, mudou o regulamento, faltando duas rodadas, é uma vergonha na minha vida, uma montagem ali como se o Apolinho tivesse falado isso, aí o que o Mauro César Pereira fez? A gente sabe que isso é mentira, qualquer lugar que você entra, você consegue ver o regulamento lá no site da Folha, deixa eu colocar aqui na gente no cantinho daço, o Mauro César Pereira foi a fundo nisso hoje novamente, vamos abordar o tema que o Milton Neves e o rebaixamento do Flamengo 95, segue o fio, aí o Mauro fala, em sua conta no Instagram, com mais de 600 mil seguidores, hoje às 11h39 da manhã, Milton Neves publicou uma arte com foto do comentarista Washington Rodrigues da Rádio Tupi e uma frase atribuída a ele que foi técnico do Flamengo em 95, abre aspas, em 95 eu era técnico do Flamengo, tínhamos um elenco fantástico, com Sávio e Romário caímos para a série B, mas a CBF mudou o regulamento para dois times faltando duas rodadas, é uma vergonha na minha vida, olha lá, abaixo Apolinho, o narrador, até nisso as informações estão erradas, o Apolinho, como é conhecido em 60 anos de carreira no rádio, foi repórter de campo e há décadas como comentarista, nunca foi o narrador, o senhor Milton Neves, ele não sabe nem o que, o senhor Milton Neves, me desculpa, mas ele tá ficando gagá, tá, ele tá ficando gagá, se ele diz que o Flamengo teve uma das piores colocações no brasileiro de 95, eu concordo plenamente com ele, o Flamengo naquele brasileiro ficou em vigésimo primeiro lugar, tá, vigésimo primeiro lugar, naquele ano tiveram dois clubes rebaixados, que foi Baissandu e União, tá aqui ó, União São João e Baissandu, tanto é que o Flamengo naquele mesmo ano estava disputando a supercópia dos campeões da Libertadores, Flamengo independente, tá, e nas duas últimas rodadas, como nós não tínhamos chance de rebaixamento, o time do Flamengo, o técnico, que realmente era o Apolinho, colocou o time B do Flamengo para disputar aquele, porque já não existia risco de rebaixamento, inclusive quem foi campeão dessa supercopa foi o time argentino, nós perdemos essa supercopa, então, foi pro Independiente, 95 a supercopa foi com o Independiente, então o seu Apolinho, ele tem que primeiro, para começar a falar mentira, o seu Newton Neck, acerta pelo menos a profissão do cara, pô, o cara não foi narrador em nenhum momento da vida dele, nem para quebrar galho, tá, só um detalhe, aquele campeonato de 95, ele era disputado por 24 clubes, em dois turnos, tá, o grupo A e o B, qual que era o regulamento? No primeiro turno, no primeiro turno, o grupo, eles jogavam entre si, tá, do mesmo grupo, e saíam dois campeões, que estavam classificados para ser no final, no segundo turno, o grupo A jogava contra o grupo B, e saíam dois campeões, que estavam classificados para a final, se por acaso acontecesse no segundo turno do time ser campeão novamente, ele entraria na semifinal com um ponto de bonificação, e entraria para fazer o quadrangular o vice-campeão daquele grupo, daquele, do segundo turno, tá, quem passou para as finais foi Santos, Fluminense, Santos, Fluminense, Cruzeiro e Botafogo, tá, a semifinal foi Santos e Fluminense, uma e a outra foi Cruzeiro e Botafogo, tá, o Santos ganhou, o Botafogo ganhou, e eles foram para disputar a final, o primeiro jogo, o Botafogo ganhou de dois a um, no segundo jogo houve empate, o Botafogo se sagrou campeão brasileiro em 1995, tá, e essas são as suas informações, então, esse Nilton Neves, bicho, o, aí olha só, o YouTube derruba o canal se eu falar o que que ele é, é, aqui ó, não, fala não, mas calma aí, aí o, aí o, o Mauro César Pereira, deixa eu melhorar aqui, ele entrou em contato com o Apolinho, achei interessante isso, ó, de qualquer forma, entrei em contato com o Washington Rodrigues, para saber, vai? Eu não vejo muito o Twitter, então, não sabe, assim, ó, para saber se disse algo nesse sentido em algum momento da vida, aí o Apolinho falou, abre aspas, nunca falei isso, jamais aconteceu, nem corremos risco, tanto que priorizamos a Supercopa dos Campeões e escalei nos últimos jogos um time de garotos, que batizei de Fla 2, lembra o velho Apolo, aí o Mauro ainda fala, realmente o Flamengo terminou em 21º, eram 24 times na primeira divisão, 6 pontos à frente do 23º e rebaixado o Paysandu, ou seja, nas últimas rodadas já havia escapado matematicamente do menor risco de queda, então tá aí novamente a classificação do campeonato, né, o Flamengo terminou em 21º com 24 pontos, o Vitória em 22º com 22 pontos, o Paysandu com 18 e o União São João com 9, aí o Mauro fala lá, estávamos realmente mal colocados, mas no final não havia risco de queda, reforçou o Austin Rodrigues, mas afinal a CBF mudou o regulamento? Em matéria da Folha de São Paulo de 18 de julho de 95, apresentando o campeonato brasileiro que estava por começar, a primeira rodada foi em 19 de agosto, registrou em seu oitavo parágrafo, abre aspas, as duas equipes que somarem menos pontos nos dois turnos serão rebaixadas, assim, cairam o Paysandu e o União São João, Flamengo e Vitória que ficaram logo acima, seguiram normalmente na Série A, aí tá terminando já, sempre gostei do slogan informação ao nosso esporte, meio deixado de lado por aí, mas sempre atual e bom antídoto contra fake news, então, para finalizar, Flamengo não foi rebaixado, Flamengo nunca foi rebaixado, time grande não cai, então vocês abastecam. Flamengo, Santos e São Paulo. Os únicos três que nunca caíram. Então o Flamengo é incaível, meus amigos, todas as vezes que surge, porque ó, eu não vejo, ó, tricolor que foi bater lá na Série C, eu nunca vi tricolor falando isso, nunca vi botafoguense falando isso e as duas únicas vezes que eu ouvi alguém falar isso foi o Vascaíno. Então, dá essa chapulhetada, fiz questão de falar disso no vídeo, depois eu vou cortar esse pedaço e vou fazer um novo vídeo no canal, só com essas informações aí, para quando vier um Vascaíno aí amolar com a história de rebaixado, dá-lhe aquela chapulhetada para essa galera ficar esperta aí, porque eles vão jogar a final da Taça Rio e daqui 20 anos a gente vai lembrar que a Taça Rio não valia nada, nada, era prêmio de consolação para time pequeno disputar no Carioca de 2021. Isso aí era troféu para eles mesmo, né, Darcy? Exatamente, tá? Mais interessante do que esses do que esses vascaínos com dor de cotorrelo, tetra rebaixado, né? Olha o título, tetra rebaixado. Tetra rebaixado. É tetra, é tetra, é tetra, Zagalo, é tetra.